Aqui, gente, coloquei meu bebê pra dormir de bruxo, pra simetria da cabeça, né? Não ficar boa, não ficar torta. Ele acordou e ele tá tentando, tem dois meizinhos, ó, ele tá apoiando ali e tá tentando mudar de posição, ó. Ele tá tentando voltar pra posição que o corpinho dele já tá acostumado, porque eu deixo ele dormir só de barriga pra cima, ou de ladinho, olha lá. Dois meizinhos, né, Mufi? Tentando vilhar, mamãe, não gostei de ficar assim, não. Olha lá, a gente tá fazendo força pra poder virar, mas eu vou virar ele agora. Mas toda vez que ele estiver dormindo, eu vou deixar ele dormir um pouquinho de bruxo, claro que eu do lado olhando, né? Pra cabeça dele ficar certinha, não ficar grande de nenhum dos lados, né, Mufi? Não ficar grande de nenhum dos lados. Mamãe vai virar você, Fih. Tem que ficar um pouquinho assim, pra cabeça não ficar torta, tá? Pra cabecinha não ficar torta. Olha lá, que bonitinho.